Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou pintar essa fraldinha aqui. Esse tema normalmente a gente costuma chamar de chuva de amor ou benção de amor. Aí cada um prefere de um jeito. Essa pintura é uma pintura na trama da fralda. Lembra que eu falei pra vocês que eu iria fazer um teste? Pois então, no vídeo da barbaletinha eu ensinei como eu coloco esse tipo de fralda numa placa de isopor para que eu possa fazer pintura. Dessa vez eu resolvi fazer um teste, fazer diferente. Aqui eu tenho uma tábua de MDF. Passei cola permanente nela, esperei ela secar por umas 3, 4 horas. Depois disso eu coloquei um tecido. Aí pode ser o tecido que você quiser. Esse aqui eu acho que é algodão, eu não entendo muito de tecido assim não. Aí eu passei um pouquinho de cola permanente em cima desse tecido também, ó. Como vocês podem perceber, aqui também tem um pouquinho. Não tá muito encharcado, pra não estragar minha fralda. Peguei o risco. Essa daqui é uma indicação de uma amiga e seguidora da Sandra. Inclusive, muito obrigada, viu Sandra, pelas suas dicas, por estar sempre comigo. Passei o risco para a fraldinha. Coloquei ela em cima aqui dessa tábua. Passei bem a mão assim, ó, pra que ela fique bem certinha. Feito isso, eu contornei o desenho com a cor cinza. Eu peguei o cinza, contornei a nuvem, a nuvem pai, a filha e a mãe e contornei aqui onde eu vou fazer o arco-íris. Com o lacinho do pai, eu fiz o contorno com o azul caribe. O lacinho da mãe eu fiz com o rosa escuro. E a chupetinha da nuvemzinha, eu fiz com vermelho tomate. Eu adiantei aqui pro vídeo não ficar muito longo. O fundo eu fiz uma misturinha com o clareador em color, um pouquinho do azul soft e um pouquinho de soro. Coloquei aqui na bandejinha, fiz a misturinha e passei aqui no fundinho. Com esse pincel aqui um pouquinho maior e sempre com a mão leve, porque lembrando que essa é uma fralda de trama e se você apertar, você pode estragar sua fralda. Eu não vou poder, infelizmente, passar o número, mas eu acredito que esse aqui seja o número... Número 10. Acho que esse é o número 10 da Condor 421. Tá bem apagadinho, então tenho muita certeza que é esse número. Depois que eu passei todo o fundinho, eu passei aqui em volta da nuvem, aqui atrás do arco-íris e e aqui nesse meio aqui. Depois que eu fiz essa misturinha, eu passei com um pincel um pouquinho menor, eu peguei o azul hortense e só numa pontinha do pincel eu vim colocando só um pouquinho assim, ó, só pra dar esse detalhinho, um fundinho mais bonito. Feito isso, eu peguei o amarelo bebê, coloquei um pouquinho na bandejinha, com o pincel vim fazendo movimentos circulares, bem de levinho, bem pouquinho tinta no pincel e apenas vim fazendo tipo uma sujeirinha assim, ó. Ok? O fundo não tem segredo. Quem assistiu meus vídeos e vem me acompanhando, já aprendeu comigo como eu faço o fundinho da pintura. Essa fraldinha aí, aqui tinha um lacinho. Eu decidi tirar esse laço, eu já tinha riscado. Como o risco aqui tá bem clarinho pra mim, não tem problema. Então eu vou passar a tinta aqui em cima e vou fazer essa pintura uma pintura unissex, que vai ser tanto pra menina quanto pra menina. Então agora a gente vai pintar o arco-íris. Pra fazer essa parte, a gente vai usar clareador. Como é clareador, vocês do que pingou aqui um pouquinho, não tem problema algum. Vou colocar um pouquinho de clareador na bandejinha. E vou colocar um pouquinho de sopa. As três gotinhas de sopa. Vou diluir. E vou passar aqui. Eu poderia estar diluindo uma tinta de cada vez? Sim. Porém, acredito que quando é fralda de boca, se você for fazer pedacinho por pedacinho misturando tinta, você perde muito tempo. E sem contar que quem tá começando, acaba desanimando da pintura por conta disso, por conta dos detalhes. Feito isso, eu vou pegar esse pincel, que eu acredito que seja o número 4 ou 2. E aí a gente vai fazer a primeira, colocar a primeira tinta. Então a gente vai usar aqui. Eu quero usar a primeira lilás bebê. E aí 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 Levo o pincel. Vou colocar o verde bebê. Como aqui a gente tem a misturinha do clareador, vocês podem ver que fica bem mais prático para correr o pincel. Não precisa apertar. Mão de leve. Vou usar o rosa bebê. Você que não é inscrito, se inscreva. Deixe seu joinha. E ativa o sininho. Assim, toda vez que eu colocar vídeo novo, você vai receber a notificação. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E agora, o amarelo bebê. E agora, o amarelo bebê. É a primeira vez que eu estou fazendo desse jeito aqui que eu expliquei para vocês. Sem colocar os alfinetinhos todos em volta da fralda. E até o momento, posso dizer para vocês que estou gostando. As meninas que tiver dificuldade agora, por causa da quarentena, está tudo fechado. Então, eu pensei em vocês. Seria uma boa dica, já que as lojas estão fechadas. E não tem como a gente estar saindo para comprar os materiais. Feito isso, agora eu vou pegar. Lembra que a gente usou o lilás bebê? Agora, eu vou dar uma sombra de leve. Então, eu vou usar o lilás. Olha, se você quiser deixar assim, não tem problema algum. Mas quando você trabalha várias tonalidades, o seu desenho vai ficar muito mais bonito. Um pouquinho de tinta no pincel. E eu vou colocar aqui. Um pouquinho aqui. Eu vou trocar de pincel. Que eu gosto de trabalhar mais com esse aqui. Um pouquinho de tinta. Viu como é bem pouquinho? Agora, um pouquinho do... Verde Kiwi. Aqui eu estou usando o verde Kiwi. Você pode estar usando pistache, um pouquinho do verde folha. Um pouquinho de tinta no pincel. Agora, um pouquinho do rosa chá. Depois, eu vou deixar na descrição do vídeo as cores que eu usei, tá bom? Gente, eu sei que meus vídeos são longos. Mas eu ainda não sei de tá. E eu também acredito que você que está aí e que quer aprender, meu vídeo é exatamente pra você. Tá iniciando, que quer aprender. E é muito importante você ver o passo a passo. Algumas pessoas reclamam que é longo. Outras reclamam quando é curto demais e quer mais detalhes. Então, quem assistiu até o final, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. Meu vídeo é pra você que está aí em casa, triste. Achando que não tem nada que dá pra você fazer. Tem sim. Se você não quiser fazer pra vender, faça pra presentear. Todo dia nasce um bebê. Então, você vai ter sempre aí alguma mãezinha que não vai poder comprar e você pode doar. E se você puder... Se você puder vender, é ótimo. Você vai estar... Podendo comprar suas coisinhas também, né? Agora, eu vou usar um pouquinho do amarelo canário. Um pouquinho de tinta no pincel. Ah, não tem o amarelo canário. Pode usar um pouquinho do amarelo ouro, um pouquinho do melão. Agora, com... Agora, com... O branco. Agora, com o branco. Um pouquinho de tinta no pincel. Um pouquinho de tinta no pincel. Lembra que a gente colocou a cor escura embaixo? Embaixo é sombra, em cima é luz. Um pouquinho de tinta no pincel. Um pouquinho de tinta no pincel. Um pouquinho de tinta no pincel. Fazer um pouquinho de tinta no pincel. Então, eu vou pagar o que a gente vai dar. Para você fazer um pouquinho de tinta no pincel. Se possível, sempre espere seu desenho secar para você contornar. O contorno fica muito mais bonito depois que a pintura estiver seca. Agora aqui a gente espera secar um pouquinho, tá bom? Agora a gente vai pintar as nuvens. Para as nuvens, a gente vai usar clareador. Branco e soro. Faz a misturinha. E vamos preencher a nuvem. Viu? Meninas, não tem segredo. Eu vou preencher as três nuvens e volto para a gente continuar. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse processo de preencher é simples. Vocês que estão pintando, vocês vão ver que não tem dificuldade alguma. É só você ir passando a tinta. Lembrando de não apertar o pincel na sua fralda. Com muito amor e carinho, paciência, você vai conseguir fazer a sua pintura. Então eu vou preencher e já volto para a gente continuar. Bom, meninas. Preenchi toda a nuvem. Com a misturinha que eu falei. Clareador, soro e branco. Agora a gente vai vim com a sombra. A sombra eu vou usar o cinza lunar. Agora, um pouquinho de tinta no pincel. Essa nuvenzinha está em cima. Essa está embaixo. Então a sombra vem aqui. Espero que esteja dando para vocês ver no vídeo. O lacinho está em cima. Então a sombra vem aqui. Essa nuvem, essa parte aqui, está em cima. Aqui vocês podem tanto escolher. Essa nuvem em cima dessa ou essa em cima dessa. Eu vou colocar como se essa aqui estivesse em cima dela. Então eu vou fazer... A sombra aqui. Vocês conseguem perceber que quando você trabalha com a sombra, a luz... Você consegue destacar melhor o desenho... O lacinho está em cima da nuvem. O lacinho está em cima da nuvem. Então a sombra é aqui. Assim não, a gravata. A gravata do papai nuvem. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui. 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 Agora a gente vai fazer a gravatinha. Aqui na gravatinha eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu como a parte é bem pequena, eu vou passar o clareador. Vou passar o clareador na gravata, clareador na chupeta, o clareador ele é incolor, então não se preocupe, passar em cima do desenho, você pegar um pouquinho fora, não tem problema algum. Por que eu estou fazendo isso e não vindo com a tinta? Quando você vem com a tinta direto, essa tinta ao secar, ela pode ficar um pouquinho dura no tecido, e o clareador ajuda isso não acontecer. No fundinho da gravata, eu vou usar o azul hortésia, mas você poderia estar usando azul bebê, azul celeste, azul celeste que eu falo diluído, para não ficar muito forte. Meninas, esse é o meu jeito de pintar, porém tem várias artesãs por aí, cada uma tem o seu jeitinho de pintar, não existe o jeito certo, não existe o jeito errado, o certo é o qual você consegue fazer a sua pinturinha. Não se preocupe em querer fazer igual, lembra que não somos copiadora, é um trabalho manual, jamais vai ficar um idêntico ao outro, nem com seus próprios desenhos e nem copiando de outro artesã. Passei o azul hortensia aqui, vou esperar um pouquinho, enquanto isso eu vou colocar o fundinho no lacinho. No lacinho eu vou usar o rosa chá. No lacinho eu vou usar o rosa chá. Você que está aí comigo, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sininho. E o clareador também, quando você mistura a tinta com 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 a tinta. clareador e o clareador e o soro, dependendo da região que você mora, quando é muito calor, isso ajuda a manter a sua pintura por mais tempo molhada para você poder estar trabalhando. Quando está muito calor, é ruim para pintar em fralda, principalmente nessa de trama. Pelo fato de secar muito rápido e você não conseguir fazer as misturas das cores. Então essa mistura com o soro e o clareador ajuda bastante nessa parte. Aqui na chupeta dela eu vou colocar o vermelho bebê. Se você não tiver vermelho bebê, pode fazer com qualquer outra cor. Aqui eu estou fazendo somente mesmo para a Sandra e para você estar vendo. Mas poderia ser rosa, verde, azul, laranja. Eu estou fazendo esse tom para destacar um pouquinho assim, ficar um sexo. Você pode fazer lacinho aqui para ser mais menininha. Pode fazer vermelho vivo, vermelho tomate. E aí você pode contornar depois com o vinho. Agora, enquanto aqui seca um pouquinho, a gente vai pegar mais um pouquinho de branco. E eu quero dar um pouquinho mais de luz aqui. Mais um pouquinho 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 de luz aqui. Agora como branco. Você também, por mais que a nuvem é branca, você vem dando a luz também na sua luva. Um pouquinho aqui. Lembra que eu falei no outro vídeo? O detalhe é que dá vida ao seu desenho. Olha como fica mais bonito. Olha como fica mais bonito. Se tiver dúvida, deixa aí pra mim. Assim que possível, eu vou estar respondendo. Eu estou fazendo essa pintura na trama, mas você pode fazer também naquela fralda que já tem o barrado liso. Fica muito mais fácil pra pintar. Porém, na de barrado liso, você não precisa estar fazendo essa misturinha com clareador e com soro. Essa misturinha eu uso mais pra fralda na trama. Quando é barrado, não precisa. Você já pode entrar direto com a tinta. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul celeste. E vou colocar só um pouquinho aqui na gravatinha. Bem pouquinho, tá meninas? Porque o azul celeste, ele é bem forte. Você que gosta de tom mais suave, vai sempre pegando um pouquinho de tinta no pincel. Uma coisa que vocês têm que lembrar. A tinta, ela é igual sal de comida. Se você colocar muito, você estraga a sua comida. Ela não estraga quando você coloca muito sal. A tinta é a mesma coisa. É melhor ir colocando de pouquinho, vai experimentando. Se precisar de colocar mais tinta, coloca. Agora, o rosa escuro. Um pouquinho aqui. 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 Aqui eu vou colocar bem pouquinha tinta. Porque é um pouco bem pequenininho aqui. Pouquinha tinta no pincel. Mistura uma tinta na outra. Agora com o pincel da Tilly 432 3 barra zero. Ele é pincel de contorno. Agora a gente vai fazer o detalhe. Bom, vou fazer primeiro aqui o detalhe da nuvem. Da nuvem não, do arco-íris. Eu vou pegar o cinza. Eu vou fazer um detalhe diferente. Você pode pegar, fazer o contorninho inteiro. Pode sem problema nenhum. Mas você também pode fazer ele pontilhado. Nesse tipo de desenho, ele fica, dá um charme diferente. Fica mais bonitinho. E aí Aqui a minha pintura tá molhada. Quando vocês for fazer de vocês, espera a pinturinha secar um pouquinho. Não totalmente, porque senão depois vocês não vão conseguir tirar ela da tábua. Lembra desse detalhe. Vocês estão pintando, deixa ela aqui um pouquinho. Hoje é um dia que tá mais frio. Então ela vai demorar um pouco mais pra secar. Então eu, eu aqui, se eu não estivesse gravando, eu ia esperar pelo menos uns 15 a 20 minutos. Iria vir fazer todo o contorno. Acabei o contorno, eu vou tirar ela daqui e esperar ela secar. Como eu estou gravando pra vocês e eu não tenho esse tempo pra poder ficar esperando, então meu desenho ainda tá molhado. Mas o de vocês, vocês esperam secar. Lembrando, no pincel também de contorno, é só um pouquinho de tinta. Às vezes a pessoa fala, ah, eu não consigo fazer o contorno, meu contorno fica muito grosseiro. Tem dois motivos pra isso acontecer. Se você, ou você está pegando muita tinta no pincel, ou a sua tinta está grossa. Se a tua tinta estiver grossa, coloca um pouquinho de soro dentro do vitrinho, mistura bem e usa ela normalmente. Eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir. Eu estou fazendo pelo, gravando pelo celular. Se quiser fazer esse tipo de contorno com a cor branca, pode fazer, vai ficar bonito. Eu estou fazendo com o cinza pra que vocês consigam ver bem. Agora, com o cinza lunar. Eu vou colocar o cinza lunar. Tá vendo? A minha tinta está um pouquinho grossa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu soro. Vou colocar 4 gotinhas, 5 gotinhas de soro. Você tampa o vidrinho. Mexe. Pronto. Viu como é simples? E às vezes você fica aí sofrendo à toa com a sua tinta, porque a sua tinta está grossa. Viu como é simples. E é muito importante também você esperar a sua pintura secar um pouquinho para você contornar. Por causa disso, quando você está contornando essa parte, sem querer você apoia. Quando você apoia, acontece isso. Ao acontecer isso, você automaticamente vem e vai apoiando sua mão em volta do desenho. Quando você vai ver, você manchou tudo. Então, é muito importante você esperar que a sua pintura seque um pouco. Aqui eu vou passar bem de leve. Como eu digo, tem artesã que gosta de contornar o desenho, tem artesã que não. Então, isso aí é o gosto de cada um de vocês. Eu, particularmente, acho que fica mais bonitinho. Eu estou mostrando para vocês, e não estou parando o vídeo, para vocês verem que nas nuvens eu não estou passando contorno direto. Estou fazendo só alguns pontinhos. Por ser uma nuvem, eu não quero contornar ela totalmente. Agora, conselho. Como eu já disse, para a fralda, eu não gosto de usar a cor preta. São raros os momentos em que eu uso a tinta preta nas minhas pinturas. Mas se você gostar, não tem problema algum. Olha como é importante, antes de você pintar, você fazer o contorno do seu desenho. Eu passei o branco em cima e não perdi o meu risco. Se você fizer isso, você tirou o desenho aqui na sua fralda, passou a tinta, A hora que você for colocar seus detalhes, você não vai achar aonde você colocou o risco direitinho. Então, essa parte do contorno é muito importante. A hora que você for colocar seus detalhes, você pode colocar seus detalhes, você pode colocar seus detalhes. Então, você pode colocar seu detalhes. Então, essa parte do contorno do seu desenho. Aqui no olhinho dela, com a parte de trás do pincel. Olha como é fácil. Então, essa parte do contorno do seu desenho. Agora, espere secar um pouquinho. Agora, com o azul caribe, eu vou contornar a gravatinha. A gente já vai reeditar que eu mandaria. Ok? Não tem Não tem segredo, meninas Meninas, meninos Mais uma vez, desculpa Eu falo meninos porque normalmente é as meninas Que vem assistir esse vídeo Mas se tiver algum menino aí também Muito obrigado Por você estar me acompanhando Se você também é um menino Gosta de pintura, quer aprender E tiver alguma dúvida, pode deixar aí Que eu respondo Agora Para o lacinho dela, a gente vai contornar Com O rosa escuro O rosa escuro Aqui na gravatinha dele tem um detalhezinho Para as receitas O rosa escuro O rosa escuro Agora com púrpura Eu vou fazer o contorno Se você não tiver o púrpura Pode fazer com O rosa escuro O rosa escuro E agora com o branco, a gente dá detalhe. Aqui, um detalhe fino, assim. Aqui, um detalhe fino, assim. Vou misturar a tinta. E vou fazer o detalhe aqui do arco-íris. Do lado do qual eu tinha feito com o cinza. Do lado do qual eu tinha feito com o cinza. E assim ficou essa pinturinha. Agora eu só vou dar um pause e vou tirar essas tintas aqui da frente. E vou mostrar de frente pra vocês verem como ficou. Bom meninas, e assim ficou a nossa pinturinha. Lembra que eu falei que era um teste? Que eu tinha colocado na tábua. Aí a gente pintou ela sem precisar colocar no isopor e colocar os alfinetinhos aqui em volta. Então agora eu vou tirar pra gente ver se deu certo ou não. Está aí. Nossa pintura. Deu super certo. Olha, não fica emborrachada. Não fica dura. Lógico que pra fazer isso vocês vão esperar secar um pouquinho, tá? E lembrando que vocês não deixam a pintura secar aqui em cima. Porque se você deixar ela secar aqui em cima da tábua, pode ser que a sua fralda grude aqui e a hora de tirar você vai estragar ela. Então a minha, ela está... Ela está seca. Ela não, assim, não está mais úmida. Mas também ela não... Não deixei ela secar de vez aqui. Tanto é que aqui, ó. Aqui está molhado, tá vendo? Então vocês esperam a pinturinha secar um pouco. E aí sim vocês tiram ela daqui, ó. E assim ficou a nossa pinturinha. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! E aí E aí